E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Tinex na área. Bom, esse vídeo aqui vai ser retirado da live, beleza galera? Da live que eu tô fazendo aqui no sábado, voltei às ativas hoje, estava fazendo um curso lá, por isso que o canal ficou também parado essa semaninha. Mas agora eu já voltei, já tudo certinho, agora dá pra nós voltarmos às nossas lives, beleza? Então é isso aí, vídeozão com o Baep pra vocês, logo logo também vou estar trocando essa barca do Baep, vou estar colocando uma mais bonita aí. E é isso aí, vamos lá, espero que curtam o vídeo, então na hora que estiver gravando da live, talvez a qualidade reduza um pouco, beleza? Porque aí é o gravador mesmo, não tenho culpa, beleza? Então é nóis, valeu, espero que curtam e fui! Se eu atender a sua ocorrência, vamos lá ver o que que é. Código 2, beleza. É aqui, né? Agora pode estar na parte de cima e pode estar nessa parte aqui. Vou abordar aquela mulher ali, ó. É, Blue Circle. Uma mulher... Uma mulher é a vítima. Cara, tem uma mulher ali com a câmera na mão, muito, um negócio muito aleatório, velho. Vamos ver... Vamos ver... Uma revistada nela aqui... E aí, Flop! Que tal? Deixa eu ver se dá pra... Eu acho que é isso. É, ela não é, tá tudo limpo aqui. Vamos galera, vamos. Vem, 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 vem. Vou subir pra lá. Será que é essa? Tá alcoolizada? É, ela mesmo. A mulher tá pelada, velho. Que bosta. Oi. Não vou colocar em primeira pessoa não, porque... Ah, nem precisa revistar a mulher, né? Vamos, Fia. Vamos, Fia. Bela ficar de joelho aqui, chamar uma viatura. Tira a viatura daqui pra desobstruir a via. Beleza, a viatura já tá encostando. Ah, beleza. Os caras já tá aqui, vamo... Retomar. Embarca, embarca, Silvio. Embarca. Selecione. Vamo... Vamo... Vamo retomando aí. Vamo... Dá uma olhada aqui. Beleza. Vamo pegar lá pra aquela esquerda direita aqui, ó. Essa direita. Dá um suburbiozinho. Galera que foi chegando puder deixar o like pra dar aquela força, aquela moral, beleza? Já agradecemos aí. Vamo passar aqui, né? Ficar... Tá todo mundo parado no semato. Não vamo fazer uma olhada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bora cair pro lado daqueles... Subúrbios. Trilo. Ó. Todos aqueles carrinhos ali, ó. Esses dois tipos de carro aqui, ó. É o Blister e aquele ali. Esse são bugados. Onde que tá dando isso? Tá marcando. Vamos atender não, vamos ver se nós conseguimos Abordar alguém aí Alguém é atitude suspeita É... Bag o Acácio Obrigado pelo seu like Tamo junto aí Seja bem-vindo A nossa live Tava parado né galera, essa semana não teve Como eu trazer live Tava viajando direto Se acordava 5 e pouco da manhã, ia pro curso Chegava só 7 horas da noite Às 19 né Mais fácil falar assim Pra abordar esse cara aqui Abordar ele Cidadão, parou Se é militar de costas Pegar as mãos Checar seu RG Eric Back Checar o Romeo Golf dele Bom, licença inspirada Ele não tá dirigindo nenhum veículo Não tem passagens pela polícia Então tá 5 barra Liberar o senhor Eric aqui Certinho Dispõe da polícia Opa Um roubo no cassino Vai, vai, vai Steve Cadê, 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 cadê o que tem agora Ué, falou cassino Mas não é cassino Bora lá Já tá começando a ficar de noite Esqueci de ativar o Xenon da viatura Mas depois não é isso Não é ativo Eu vou ativar agora Se eu bater é porque eu tô olhando aqui Xenon aí Pra de noite Tá com o Xenonzão louco Só bora Deu um roubo, né Vamos ver o que vai Vai dar Caminhão nunca sai da frente Beleza, galera Quando você estiver aí Jogando Caminhão Dependendo do tamanho da van Também não sai da frente, não Ó, o carro perdidinho Carro sai Mas tem uns que fica desse jeito aí Perdido Vamos ver criatura muito bonita em Dubai app aí logo logo vai vir a cinzona cinzona é louco em o bichinho atravessando a rua é lá em cima já até sei onde que é tipo no laboratório tem como não é cortar caminho por aqui e esse que terá que é foda a noite em você não enxerga nada Eita pegou o fervo lá conversar aqui beleza tá vazando a fosse foi uma denúncia galera o segurança E aí não vai vazar não tio? ah vai vazar importante que eles vazou agora é hora de ver se a viatura tá prendendo porta-malas ou não ah não tá não moleque maravilha nossa eu fico até feliz quando a viatura não tá prendendo porta-malas vixi a porta ficou aberta em aí galera não esquece de deixar o like compartilhar a live beleza galera vamos tentar alcançar um público legal aí valeu aos novos espectadores que estão nos assistindo se quiser aí pedir um salve dá um bom dia nós tamo junto aí ficou parado é isso né perde um pouco o público mas dá nada não foi por uma boa causa que eu fiquei parado né eu acho que eu tinha avisado também na live de OroTrupe que eu ia ficar fora aí uma semana e só focado em estudar 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 né porque meu serviço depende disso eu não posso reprovar então a página acabou ficando opa um assassinato um assassinato desliga, desliga toda a viatura é aqui ó é aqui ó o corpo tá ali é um corpo não é cadê eita o cara tava de sniper velho lá em cima não conseguiu copiar o cara lá em cima subi lá ei caramba vai desce Vai, 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 vai rápido, vai, vai Vai, 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 vai Ataque de gangue galera Vai, 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 Silvio, vai, vai Bora, 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 bora Vai o mais rápido possível aí Eita, pô O mais rápido vai com cautela, né Galera, pra quem Lembra do PC antigo Eu rodava o GTA V A 30 FPS com o LSPD Ativo Aqui, agora, pra vocês terem Eu tô rodando a 75 Só pra tirar uma base Ah, caso alguém queira saber o que eu fiz Pra parar o bug de textura lá Da cidade sumir Eu reinstalei o Windows Troca de tiro Não tô vendo ninguém mais Vai, 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 avança Não, tem cara lá em cima Vamos Vamos ficar procurando Que barato, pô Desce, desce Desce, tô apertando o refair, meu Deus do céu Eu vou morrer aqui Isso aqui rodou? E aí, André O águia já tá copiando um lá em cima Eita Tem cara aqui em cima Caramba, é foda subir Achei Achei Dentro da viatura mesmo Epa, já era Tem outro Tem outro Tá lá em cima do barranco Outro ladrão Tô menos de viatura Porque Voou nada, mano Muito caro o jogo Não vale a pena não Tá absurdamente caro Olha o cara lá Troca comigo Noi Galera Bom, coloquei de dia Porque aí, né Eu consigo ter uma visão melhor E bora lá retomando, hein Depois de uma troca de tiros aí Com esses indivíduos Vários Soi de vala Vamos retomando Monster? Qual que é esse monster? Isso daí eu não cheguei a ver não, mano É aquele lá que você tinha me mandado um dia O link do jogo Do vídeo Vamos abordar essa caminhonete Mandar ele encostar aqui Galera pede bastante vídeo assim Tipo, patrulhamento mesmo Vou checar esse emplacamento aqui Depois eu confirmo se é a placa Vamos ver Tá no nome de Kilian Franco Vamos ver se eu consigo checar Kilian Francisco É uma mulher que está com licença válida E não tem passagem pela polícia Vamos chegar lá do lado dela Vou chegar lá do lado dela Checar se ela mesmo É ela lá Beleza Vou pedir a habilitação Só pra ver se ela está com a habilitação em mãos Pera aí Tá com a habilitação Ela mesmo Não tem nem mais o que nós fazer Que nós já checamos o veículo Tudo Beleza Beleza Liberada Direito Segura Com cuidado E Vamos continuar aí Ó galera Essa viatura aqui Eu tenho que trocar Não é É que ela Eu substituí E eu coloquei a NB Depois Tá ligado Aí Deu esse Esse bug Ô Val Falou Mano Vai ela tomar um café Eu também tenho que tomar um café Acordei cedo Nem tomei café É bom Vamos Patrulhar um pouco Aqui Vamos ver uma cidadezinha Vamos pra cá Eita Que isso Agora eu não sei se um deu totó no outro E aí A bordo da frente ou de trás Melhor de trás Não sei se o de trás Estava pressionando ele Vou checar aqui A Placa Desse veículo Tá nome De L Evelyn Parques Parques Bom Tá com licença inspirada Nós já sabem Então Infelizmente Eu tô sem um negocinho De chamar guincho Galera Infelizmente Velho O cara vai fazer falta Checar se é ela mesmo Mas é ela ali Bom O que que eu vou fazer aqui Vai ser aplicar uma Uma multa nela Cinco mil Ó A rocão já chegou ali E aí E aí Gabriel Tudo beleza Mano É Infelizmente Eu vou ter que Liberar ela Mas nisso Já deu tempo Do Do outro Que ela tava dando Totó Lá Vazar fora Puxa Para É sequestro É sequestro Bora 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 Chamar o águia Aí no apoio Copão sequestro Em andamento A viatura Tá limpinha Essa daqui Várias viatórias Já não encalça Essa daqui Eu tenho que trocar Ó O águia Chegou lá Em cima A pessoa Tava gritando Help Lá De dentro Bora 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 Não pode atirar Galera Porque tem refém Então se eu tentar Vou furar o pneu Da frente Furei o da frente É mesmo assim Tem que tomar cuidado Porque pode Deixa eu agradecer Aqui os novos subs Davi Figueiredo Carlos Marinho Sejam todos Bem-vindos A nossa live Espero que vocês Curtam a página Lembrando que aqui Tem live de GTA De Eurotruque De Simulador de voo Tem todo tipo de 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 Jogo aí pra vocês Beleia Jogos e simuladores E aí tiozão Vamos Parou 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 E agora Vai ter que Bolar uma taxa Com a minha viatura Ali Bateu Pega 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 Deixa vazar Não Deixa vazar Desce Desce Perdeu ladrão Perdeu Já da mãe Ainda me acerte Eita Caramba Matei a mulher Opa Parou Desce Desce Ah não galera Aqui é a vítima Tá sendo sequestrado As polícias já liberou Ela ali Pode ir Pode ir Vocês viram O cara Já desceu Com a Baixar Euro Truck Mano É Na Steam Vende ele Eu acho que tá uns Quarenta reais Eu acho que ele tá Só criar uma conta Na Steam Aí na barra De pesquisa Na loja Você digita Euro Truck Aí lá Você já Já faz o download Do Do game Agora vamos lá Pra cidadezinha do interior Fazer um patrulhamento No interior Bom Pra galera Que eu tava gravando O vídeo no YouTube O vídeo vai ficando Por aqui Beleza Quem quiser acompanhar Mais vídeos Assim É Venha pra página Do Facebook Nós vamos trocar Ainda de viatura Aqui e tal Vamos patrulhar Um pouco Com Outras equipes Vai pra galera Do YouTube É isso aí Espero que tenham Curtido o vídeo É nóis Valeu E fui galera Tchau